Super Rádio Solar E já tá preparado, autorizado João Vitor, ainda não, ele vai fazer os últimos ajustes na barreira dele, vai chegar perto dos dois jogadores que estão fazendo unicamente a barreira da equipe dos guerreiros do futuro, na área tem Pedro Henrique, tem também Davi pra cruzamento, João Vitor pra cobrança da falta, ele vai para aqui, vai correr, confiamos em você João, autorizado, agora sim, correu pra pau, João Vitor, passou direto, barra entrando, 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 João Vitor João Vitor, na cobrança perfeita da falta, ele viu que o goleiro era baixo, botou por cima, a bola passou direto por todo mundo, vai correr do fundo da rede, vai lamber a rede do estádio de Bombires do Cururu, João Vitor, que bola por cima de todo mundo, no outro lado, onde a barreira não viu a bola passar, onde o jogador não alcança, João Vitor colocou com o pé perfeita da bola, o goleiro, agora tá lá, o Maíta tem um, o Guerreiros do Futuro, em zero!